Então, eu sou Edneia, sou professora de educação física e sou professora de ensino na diretoria de ensino. Muitos ainda não conhecem porque a gente não teve a oportunidade. Essa vai ser a nossa primeira participação. Eu já estou pedindo para fazer isso, para desativar a câmera e o microfone. Muito bem, então a nossa pauta de hoje, o nosso principal objetivo, é a gente estar fazendo uma reflexão, refletir sobre as possibilidades de intervenção para a aprendizagem nesse sistema não presencial. Então, vocês já tiveram uma parte hoje nessa formação de APPC com a EFAP. Agora vocês vão ter nesse ambiente com a gente, da diretoria. E, posteriormente, vocês vão continuar essa formação com os professores coordenadores das escolas de vocês, tá bom? Então, o que nós temos aqui? O primeiro item é a nossa formação continuada. Nós vamos fazer essa reflexão. Vamos refletir um pouco dessas possibilidades, para a gente retomar as habilidades do primeiro bimestre. E vamos também pensar como será, vamos pensando como será esse processo de avaliação nesse primeiro bimestre. E também vamos passar algumas sugestões e orientações para as turnas das ACDs. Então, pensando em formação continuada, o que nós temos de diferencial esse ano? Que, desde dezembro, nós temos uma resolução, a Resolução 72, que nos dá toda essa organização da secretaria, para que o professor tenha um momento para poder ter essa formação continuada. Então, vocês já têm o acesso pelos ambientes da EFAP, onde nós temos lá todos os documentos orientadores, as pautas trabalhadas semanalmente, de acesso para todos. Nós vamos ter também o ambiente da EFAP, onde nós vamos ter todo o material em relação ao currículo paulista. e todo o material também de apoio, agora, nesse momento, para a gente poder trabalhar como aluno nesse momento não presencial. E um momento importante também para a nossa formação, nesses meses de agora, que está encerrando agora, dia 8, é a nossa participação na consulta pública para a etapa do ensino médio. como será esse nosso currículo paulista para o ensino médio. Então, nós temos somente, até o dia 8, essa oportunidade. Então, para o professor, que ainda não fez essa contribuição, é muito importante entrar nesse ambiente, para poder conseguir se interar de como está sendo elaborado, fazer suas contribuições, suas sugestões, para que esse documento possa ser realmente bem as nossas características de cada região do Estado. E nós vamos partir um pouquinho para uma reflexão sobre essa formação continuada. Bom, então, se a gente tem essa possibilidade para a gente se organizar em questão de agenda, de participação nesse FPPP, então, nós temos toda uma questão de melhorar o consolidado do FPPP na escola, porque esse momento é um momento muito importante para o professor, para a formação. Então, nós temos aí, nessa questão de organização, pelas nossas experiências, o que nós temos? Muitas práticas e tentativas de acertos, muitos de acertos, alguns dinheiros, e a Secretaria vem trabalhando nessas últimas décadas, enquanto nós somos participantes dessa Secretaria. Então, nós já vimos muitas maneiras diferentes de formação, e muitos acertos também. Então, em cima desses acertos, e um desses muitos dinheiros, é que nós conseguimos esse espaço para organizar essas atividades durante o período de trabalho, de uma forma mais organizada. Nós temos também as participações, as atividades que são desenvolvidas de cada acertação. Então, vocês viram que estão vivendo, estavam vivendo na escola, que esses acertos, eles têm proporcionado o desenvolvimento dessas atividades com seus pares. Mas por que isso se torna tão importante? Porque mediante esses movimentos onde a pessoa consegue, refaz, se dá uma forma mais presente, em discutir, em evitar essa próxima realidade, na comunidade de formar, eu tenho que ter tido mais ou menos muito melhor, e se ver, é um dia que está e 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 um dia que está Edneia, desculpa te interromper, é que o áudio está bem ruim. Será que tem como você falar mais próximo do microfone? Porque o pessoal está reclamando bastante no chat. Obrigada. Ah, então, assim, melhora? Melhora, Sarita? Sim, com o microfone mais próximo da boca fica bem melhor o som. Ah, então tá, é que eu acabo gesticulando muito para falar e o microfone acaba. Então, tá bom, obrigada. Desculpa, pessoal, então vou retomar um pouquinho, nós estamos falando sobre a importância da Resolução 72, da organização, da agenda do participativo do professor, nesse horário de solidariedade do meio das escolas, das escolas, com a participação da importância da atividade que tem desenvolvido dentro desse... Oi, Edneia, não está dando para entender nada. É a Sandra, do oratório. Eu devo falar mais devagar, então? Então, tá. Então, dentro dessa resolução, o que nós temos também? A consulta dos materiais complementares, que são aqueles documentos que vocês têm acesso agora, através da plataforma Ava. Então, mesmo que durante a TPC ficou alguma curiosidade, despertou algo, um conhecimento paralelo, então nós temos essa possibilidade no Ava de consulta desse material que está ventilado com o currículo paulista. Além disso, nas TPC também, nós temos as possibilidades das atividades serem realizadas para os alunos. No momento em que... Ainda não dá para entender. No momento em que... Vamos restabelecer, assim vocês conseguem me ouvir. Tarita, dá para me ouvir? Tarita? Sim, Edneia, consigo te ouvir agora. O problema é que ainda tem gente com o microfone ligado, então vou pedir mais uma vez para que todos desliguem. Você consegue ativar o mudo de todos menos o meu? Eu consigo ativar o mudo de todos, mas aí eu ativo inclusive o seu, aí antes de você falar você vai ter que habilitar o seu microfone aí, tá bom? Eu vou pôr todo mundo no mudo, aí você habilita o seu, beleza? Ok, ok. Todos no mudo, gente. Ok, então. Então vamos retomar, então, a importância, a importância dessa organização das ATPCs nas escolas. Então aí nós vamos ter como organizar esse espaço de estudo onde vocês vão fazer levantamentos de possíveis soluções para o desenvolvimento da própria comunidade escolar. Dentro desse espaço também vocês têm acesso e podem estar procurando conhecimentos que sejam ali para auxiliar vocês nessas ações junto aos alunos. Algo que a gente não pode de ATPCs tem proteção dos registros também. Então toda atividade desenvolvida para os ATPCs elas têm registro, os professores coordenadores devem estar continuando com vocês recebendo o registro dentro do espaço virtual, fazendo isso em organização em uma real fecha, encaminhamentos, seja fascinados, seja esquecidos de alguma contribuição de alguma ação que é preciso ser escutados. Muito bem, então dentro desse direito de ensino, a gente, a professora a gente tem também as notas de responsabilidade para testar o atentamento do trabalho do professor. já está conseguindo. Está conseguindo? Sim. A gente conseguiu? Sim. Vamos. Então eu vou pedir para quem tiver com o áudio aberto para fechar o áudio. Tá bom? Então só me tomando para quem não fala que é importante a gente vou colocar agora aqui novamente o PPC para que a gente lembre de entrar na nossa consulta pública do currículo paulista para a gente poder fazer a nossa contribuição até o dia 8 do documento para o ensino mesmo. Muito bem. Então pensando na formação continuada, a nossa primeira questão está voltada à nossa prática pedagógica. A pergunta é existe prática pedagógica fora das escolas, além das salas de aulas? de que é referente à primeira questão e vocês vão pensar, vão responder. Se vocês acham que existe essa prática pedagógica fora das escolas, a resposta vai ser um sim. Se vocês acham que não, vai ser um não. Se vocês acham que nem sempre, vai colocar um nem sempre. Vocês vão postando as contribuições de vocês. Aí, chat, e a Farida vai nos dar esse retorno de como está a posição de vocês. Se é sim, se é não, se é nem sempre. Tareta, eles conseguiram? algum sim, Edneia? É, peraí. É que eles estão colocando que está aparecendo na minha tela aqui ao lado. Está aparecendo? Então, ok, é isso mesmo. Mas aí eu não consigo, deixa eu colocar o meu PowerPoint de novo. Então, tem uns que colocaram sim, que essa prática pode acontecer. Sim. Alguns pedem para repetir a pergunta. A pergunta é essa que está aí no... Ed, o PowerPoint não está aparecendo. Não? Não. Vamos lá de novo, então. É que eles ficam bem onde eu tenho que abrir aqui meu PowerPoint. Abriu? Agora conseguem ver? conseguem ver a pergunta? Tá. Edi, a tela está só aparecendo você ainda. Você compartilhou o PowerPoint? Vou novamente lá, peraí, deixa eu minimizar de novo. Entro aqui em compartilhar, busco novamente. Peraí. A tecnologia compartilhou? Não. 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 E agora? Foi, Sarita? Ainda não, Edi. Meu Deus, que dureza, hein? É. Edna, eu consigo ver o PowerPoint. Consegue? Sim. Entendi. Então, pode ser assim. Eu também consegui, Edna. Então, pode ser que alguns não conseguem, porque no momento em que vocês vão entrar, pergunta, se você vai entrar pelo aplicativo ou pela web. Eu vou tentar compartilhar novamente, porque às vezes, quem entrou pela web, às vezes, não consegue visualizar, mas aqui vocês estão me ouvindo, né? Eu vou tentar compartilhar novamente. A maioria deve estar vendo o PPT. Agora deu certo. Tá. Então, a questão é, se existe prática pedagógica fora das escolas, além das salas de aula. Então, nós temos aí, para vocês responderem, a questão 1, se é PII, se vocês acreditam que essa prática existe fora da sala, se é não, se ela não existe fora das salas de aula, fora da escola, ou se é nem sempre. Então, vocês vão colocando aí, já deve estar aparecendo aí, para a Sarita. Bom, então, vamos ver. A resposta não é ensina e não é nem sempre. Por quê? Depende muito do quê? Quando a gente pensa em prática pedagógica, a gente vai pensar o quê? Uma sistematização e sequência de gântica e não dá dano para escutar o áudio. Não dá dano para ouvir o meu áudio? Meu áudio está aberto. Vocês estão me vendo? Edi, estamos vendo o PowerPoint. estão me ouvindo? Sim, estamos ouvindo. Muito ruim. Ok. A conexão é muito ruim. Então, vou tentar falar mais devagar. Tá bom? a prática pedagógica, a prática pedagógica, ela vai depender de uma sequência didática, né? Ela vai depender de uma organização. Então, a gente coloca aqui, nem sempre a gente vai conseguir ter essa prática pedagógica além das escolas, além das salas de aula. A gente pode ter muitos momentos de aprendizagem, isso é notório, fora da sala de aula, né? Mas nem sempre ela vai ter essa prática pedagógica. E aí eu faço uma reflexão com vocês. O quanto que o aluno aprende fora da escola, em salas de aula? Como que vai acontecer essa aprendizagem? Vai depender principalmente do desejo de aprender? De querer aprender. Por isso que a gente fala que nem sempre fora da escola você vai ter essa prática pedagógica, você vai conseguir isso. Tá bom? Vamos lá para vocês. Vamos continuar aqui. Conseguem ver agora? Então, aqui, aqui. a segunda questão, que toda prática docente é uma prática pedagógica? Como que vocês conseguem fazer isso? Toda prática docente é uma prática pedagógica? Eu escolhi da mesma maneira. Então, o número dois, sim, o número dois, não, quem acha que não é, é o número dois, nem sempre quem acha que em toda prática docente é uma prática pedagógica. tem três dois, 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 Fahr体, Oi, Edneia. Não consegue? Não, tem um pessoal respondendo aqui, mas a gente realmente está com um problema seríssimo na transmissão. O áudio hoje está péssimo. Então, tem muita gente reclamando disso, tá? Mas a maioria está colocando aqui para a resposta para a questão 2. Alguns colocaram sim e outros colocaram depende. Muito bem. Agora estão me ouvindo? Então, eu vou assim mais devagar. Tá ok. Então, muito bem. Ah, o pessoal está respondendo ainda que depende, que nem sempre, que sim. Exatamente. Então, o que nós vamos pensar? É que a prática docente, ela vai ser uma prática pedagógica, quando essa ação, ela tiver que uma intenção, ela consegue ter a intencionalidade. Então, eu vou pensar aqui agora. Para o PowerPoint. Vamos para o entencional. Para o tempo distante, eu tenho que melhorar. E aí, vamos para o entencional. E aí, vamos para o ensino. Regina, desculpa eu não te ouço nada desculpa, eu não tô ouvindo nada não, eu não sei se é o microfone se é o microfone que chega muito picotado a informação e às vezes ele some o áudio, acho que não é problema não são os microfones da sala eu acho que é o não sei se é a proximidade eu não sei o que tá acontecendo os microfones acho que estão desativados do pessoal, mas eu não te ouço Edneia, tenta tirar o seu som o seu microfone pra ver se melhora o chat tá desabilitado pra alguns usuários não dá pra interagir Edneia, acredito que se você falar um pouco mais devagar e sem o fone de ouvido talvez melhore ok, eu tô tentando eu vou tentar abrir novamente aqui o o powerpoint, tá? porque ele não tá abrindo eu acho que eu vou retomar mais devagar pra ver eu acho que é o problema só um minutinho tá atrapalhando mas o powerpoint eu não tô visualizando que é o professor Edson do José Daniel ok, então eu tô tentando compartilhar novamente é que nessas vindas e vindas ele acaba eu tô achando que o problema do som é que os participantes no geral não pode ficar perto do celular do notch nem o notch parte do celular senão dá interferência de qualquer participante então se todo mundo manter longe o celular ou o notebook um longe do outro vai ficar melhor pra todo mundo eu acho é, mas mas aí não funciona o áudio direito aí picota o áudio é tem que estar próximos mas eu acho que o problema na verdade é o microfone e assim todo mundo tem que ficar no mudo tem que ficar no mudo e escutando as orientações porque se não se abrir vai dar conflito e aí o áudio picota pra todo mundo a reunião Edneia desculpa desculpa Edneia a reunião tem que ser tem que ser por esse aplicativo do Teams é então foi não pode ser pelo Zoom porque o Zoom acho que ele funciona bem a gente tem feito reunião pelo Zoom tem funcionado bem é a gente tem feito a opção pelo Team pela capacidade que ele tem que é maior do que o Zoom mas assim ontem ontem também nós tivemos uma grande problemática na na TPC de ontem foi por conta do som então a regra é essa todos vocês vão ter que deixar a câmera fechada e o áudio fechado não tem jeito se não for dessa forma então nós fazemos ok nós que é menos de 30 40 pessoas a gente consegue porque o o áudio ele capta tudo é o nosso e essa questão também de os equipamentos próximos eu espero que vocês estejam me ouvindo tá então uma segunda questão é toda a prática desse tipo que a gente tem hoje que a gente Edneia, não estamos entendendo nada. Vocês estão me ouvindo? Está péssimo esse áudio. Muito bem. Então, vamos passar para a parte espírita. Vocês estão vendo o PPP? Quando aparece o PowerPoint, a gente não escuta mais a sua voz, não consegue entender o áudio. Muito bem. Edneia, eu acho que o problema deve estar no seu microfone mesmo, porque quando aparece o PowerPoint, some a sua voz. E eu já verifiquei, todos os microfones estão desligados, as câmeras também, e continua picotando o áudio. E agora sim, consegue me ouvir? A gente consegue te ouvir quando você coloca bem próximo, mas também fica picotando. Meu Deus. Então, está bom. Então, eu vou compartilhar o PPP, para que eles possam refletir sobre o fechamento dessas duas questões, e depois eu retomo. Está bom? Então, eu vou me ouvir? Então, eu vou me ouvir aqui, e depois eu vou me ouvir? Bom, então o que a gente vai estar concluindo? Que a prática docente, como prática pedagógica, ela vai precisar obter de uma intencionalidade de essência. Por isso, o professor, ele tem que conhecer o contexto do aluno. Então, equilibra essa aprendizagem e o professor tem que ter uma ação de intenção, para que seja uma prática pedagógica. Tá bom? Conseguiu ver o PPT? A gente realmente está com um sério problema. Tem um pessoal aqui reclamando que não está conseguindo ver o PPT, não estão conseguindo escutar. Eu, infelizmente, não sei o que é. Recorri aqui a Ana Juliana, a nossa PCNP de tecnologia, estou perguntando para ela. Mas a gente está achando que há algum problema com a transmissão, com a internet mesmo. Habilita o chat, gente. O chat, para mim, está desabilitado. Se você está no celular, se você tiver, você clica na tela e vai lá em cima, que tem um quadrinho que é o chat. Pois é, aí aparece que está desabilitado para alguns usuários. Foi desabilitado pelo administrador. Se você está pelo celular, pelo celular, às vezes, dá esse problema por conta do número de participantes. Quando tem um número muito grande de participantes, às vezes, o celular dá esse problema. Tá, estou usando o celular. Então, infelizmente, pode ser isso. Como a gente está num número muito grande de pessoas na reunião, pode ser que seja isso que esteja te impedindo de entrar no chat, tá? E aí, infelizmente, nem eu aqui não tenho como resolver, porque é um problema do programa mesmo. Ah, ok. Só para justificar, porque eu não consigo interagir. Agora está me ouvindo, Juliana? Sarita, está me ouvindo? Estou te ouvindo. Tá, eu tentei, peguei aqui um fone de celular. Agora dá para ouvir? Sim, agora melhorou. Melhorou? Então, vamos lá. Então, eu vou compartilhar. Conseguem ver? Muito bem. Conseguem ver o PPT, então, Sarita? Bom, aqui, consegui. Não consigo visualizar. Não consigo visualizar também. Então, o problema de visualizar é que depende daquela questão, né? Se entrou pelo aplicativo ou se entrou pela web. Então, nem sempre a gente consegue compartilhar com quem entrou pela web. Tudo é uma questão de... A gente precisa melhorar essa parte, tá? A gente vai ver como a gente vai conseguir compartilhar com todos, também com quem entra pela web. Tá bom? Então, mas eu vou tentar... Se vocês estão me ouvindo, eu vou tentar prosseguir, tá? Então, o que a gente tem que ter em mente? Que a prática pedagógica, ela vai depender da intencionalidade que tem na ação. Por isso que o professor, é ele quem vai saber qual que é o sentido daquela aula para a formação do aluno, tá? Para que ele tenha uma atuação pedagógica eficaz. Por isso que a gente fala, né? Que é nesse momento, né? Do não presencial, essa situação fica muito difícil. Por isso que eu trouxe para vocês. Porque é justamente esse momento que nós estamos vivendo. Que a gente não tem essa questão de você estar próximo ao aluno e conseguir identificar para fazer uma intervenção precisa, tá? Então, nós temos aqui a questão do exercício dessa prática docente, né? O que o professor precisa fazer para que ele consiga melhorar essa prática docente? Então, ele precisa fazer um exercício pedagógico, que é através de uma reflexão. Aliás, de duas reflexões, né? Que é uma reflexão crítica da sua prática. Então, ela passa a ser uma reflexão muito pessoal. Então, ele começa a analisar do ponto de partida dele, enquanto docente, e onde que ele pode chegar. E também de uma reflexão de consciência das intencionalidades, né? Que presidem essas práticas. Se essas ações dele estão no caminho certo, se ele pode melhorar, como que ele consegue organizar, se ele tem essa consciência. Muito bem. Aí a gente vai passar para as questões de uma retomada das habilidades do primeiro semestre. Então, nós vamos agora, né? Num tempo bem pausado, nós vamos analisar do primeiro ao nono ano. No primeiro ano, nós temos o quê? Os jogos e as brincadeiras, mas nós temos um olhar voltado o quê? Para aquilo que é presente para o aluno, para a cultura presente dele, para o contexto da comunidade escolar dele, né? O que ele conhece de jogos e brincadeiras, e aí nós vamos ter, o que nós chamamos, né? De expectativas, talvez, de aprendizagem, até onde esse aluno pode chegar. Então, a gente tem, assim, muitas possibilidades, se fossem presenciais. Mas quando a gente pensa que o aluno está longe, restringe muito, né? Porque toda brincadeira, ela acaba envolvendo várias crianças, né? É muito difícil você conseguir encontrar um jogo, uma brincadeira, onde essa criança consiga, né? Desenvolver essas habilidades sozinha. Então, isso a gente vai ter que pensar juntos. Para o segundo aninho, nós temos também os jogos, as brincadeiras, mas nós temos um contexto um pouquinho maior, que é um contexto regional. Então, aí a gente já pode, né? explorar um pouquinho mais com os alunos, né? Variar mais as práticas, fazer com que eles consigam fazer algumas pesquisas junto com eles, né? Então, no presencial, isso seria bem mais tranquilo. Agora, pensar no regional não presencial, a gente vai ter que buscar outros recursos. No terceiro ano, nós temos também jogos e brincadeiras, mas aí a gente vai estar trazendo o quê? Uma matriz indígena e a matriz africana. E aqui no terceiro aninho, a gente já começa a perceber o quê? Quando a gente traz os jogos, né? Indígenas e africanos, a gente começa a perceber que a gente já começa a trazer também brincadeiras de lutas, né? Então, aqui a gente já tem que ter um cuidado maior, uma reflexão maior com o aluno, né? Então, tanto é que uma das, né? Um dos critérios aqui seria o quê? Resolver os conflitos durante essa participação. Eles já teriam que começar a perceber, né? O que são esses jogos de lutas, né? E de onde elas se originaram e o que é permitido e o que não é permitido. No quarto ano, nós teremos também jogos e brincadeiras e aí também praticamente a mesma matriz que a gente vai ter do terceiro aninho, só que aí o que a gente vai ter de diferencial é exatamente essa experimentação, né? Ousar um pouco mais, trazer algumas linguagens mais diferenciadas e também começar a valorizar o patrimônio histórico. Então, a criança, pela maturidade, ela já consegue entender essas origens. E para finalizar, no quinto ano, nós temos jogos, brincadeiras também e aí a gente vai ampliar para o mundo, né? Que são os jogos do mundo. Um detalhe que eu esqueci de falar é que a gente começa a trazer jogos de tabuleiros a partir do terceiro aninho e a gente vai ver que tem uma grande, né? Motivação dos alunos pelo desafio também pessoal. E aqui no quinto ano, a gente tem os jogos também do mundo e a gente vai poder explorar diversas práticas, né? Criar, recriar, aceitar essa mediação, deles criarem regras, né? E colocar graus de dificuldades nos jogos também. E a gente vai ter também os jogos de tabuleiro. Muito bem. Então, eu gostaria que vocês colocassem aí, né? No chat sobre essas questões dos jogos. Quais são as maiores dificuldades para vocês que trabalham com os anos iniciais de fazer esse desenvolvimento com os alunos? Como que vocês estão conseguindo trabalhar esses jogos, essas brincadeiras com os alunos dos anos iniciais? Aí vocês podem colocar em pequenas palavras, né? Aí no chat para a gente poder ter um retorno que vai ser o nosso ponto de partida para as próximas autistas. Tchau. 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 Professor José, professora Magda falaram sobre a falta de material. A professora Elisiete falou que está colocando no site da escola sugestões de brincadeiras e jogos. A professora Eliane falou sobre a ajuda dos familiares. Professora Bruna, eu estou gravando vídeos e encaminhando no grupo do WhatsApp dos pais, mas são jogos simples que eles conseguem realizar. A professora Evandro falou sobre links de vídeos. A professora Tereza Cristina nos terceiros anos ela estava trabalhando jogos de percurso. A professora Joana, ritmo e movimento. A professora Nilza falou que as dificuldades dela no momento é o contato com os alunos por ser uma escola mais periférica. Muitos alunos eles não têm acesso às tecnologias como um celular. E mais pessoas aqui falando sobre falta de material, sobre a ajuda dos pais que é importante. A professora aqui que ainda não não trabalhou ainda jogos e brincadeiras nesse padrão, né? Nessa em vídeo que é o que a gente está vivenciando atualmente. então o pessoal está falando aqui que está criando vídeos com jogos brincadeiras lúdicas. Entendi. Mais ou menos isso eu passo a palavra. Isso. Obrigada, Sarita. Então, a gente a gente tem a questão dos centros de mídias que eles estão também preparando as aulas também o comunicado que estão selecionando professores para ajudar nessa demanda e trabalhar lá, para ajudar a organizar essas aulas, gravar essas aulas, porque tem todo um padrão. E aí eu fiquei pensando, a aula a semana passada foi a primeira aula de educação física que teve na televisão lá para o sexto aninho e também no canal dos anos iniciais estava voltado bastante para a contação de histórias, né? E aí eu fiquei pensando como é difícil para a gente preparar uma aula para uma comunidade que supostamente a gente conhece, imagina preparar uma aula para o estado todo, onde tudo que vocês estão trazendo é muito gritante em toda a rede, principalmente a questão desse acesso com a família, porque nem toda família ela tem esse acesso à internet ou eles têm os pais bem comprometidos que auxiliam, que ajudam. então o que eu fiquei pensando, né? E fiquei buscando também possíveis soluções. O que eu entendo é que neste momento o que o professor dos anos iniciais vai ter que pensar quais são essas minhas habilidades que o meu aluno vai ter que ter e como que eu vou conseguir auxiliar ali em casa. então eu acredito que muitos de vocês já estão fazendo isso, né? Que estão para quem tem mais recursos conseguem gravar os vídeos, conseguem dar as indicações das brincadeiras, eles conseguem. De alguma forma essa informação vai chegar até o aluno. Quem não consegue dessa via mais rápida, né? Pelo WhatsApp, pelo Facebook, pelo canal das escolas que estão montando, conseguem através daquelas indicações de atividades que os pais buscam nas escolas, né? Que a gente tem isso também. Mas o que propor para o aluno? É exatamente isso, né? O que vocês, muitos já estão fazendo, que a gente está socializando aqui, é a questão de elaborar jogos, né? De já organizar como o aluno vai fazer com os recursos que ele vai ter em casa. Então, a gente tem até essa semana, né? Já passou em várias aulas, né? Para as crianças, Principalmente dos anos finais. A importância de se reciclar, se reutilizar os materiais em casa, né? Até mesmo antes de dispensar. É ter essa consciência, né? Mais voltada ali para a preservação mesmo e cuidado com o meio ambiente. E também é um recurso muito grande para nós, com os anos iniciais. Então, quando a gente para para pensar em uma habilidade que o aluno tem que ter, que ele tem que criar ou recriar o jogo, né? A gente teria que dar esse passo a passo para ele. Então, a partir do terceiro, quarto, quinto aninho, que eles estão mais familiarizados com jogos de tabuleiro, isso vai ficar talvez um pouquinho mais fácil. Mas, para a gente pensar dessa vivência deles, a gente vai ter que pensar de uma maneira adaptada para eles conseguirem essas habilidades. Então, para os nossos alunos pequenos, eu entendo assim, seriam habilidades que eles possam estar desenvolvendo dentro de casa. Então, situações simples, de repente, fazer uma bolinha, uma bolinha com meia, fazer bolinha de papel e tentar acertar um alvo, criar um jogo, né? com garrafas pets. Então, dar esse tipo de sugestões para que o aluno, porque criatividade todos nós temos, né? Basta a gente despertar esse interesse e aí valorizar o trabalho que o aluninho fez e, a partir daí, ele conseguir colocar graus de dificuldades. Ah, então, se foi muito fácil você fazer uma bolinha e fazer uma sequência, que primeiro você tem que acertar num potinho, sei lá eu, de requeijão, aí depois você tem que acertar numa latinha de leite, né? De leite em pó. E aí depois você tem que acertar num balde. Se essa sequência for muito fácil, então, qual seria, o que poderia dificultar? A gente pode colocar mais longe um do outro, né? Então, cada um pode valer um ponto. Então, é colocar pequenos desafios para os alunos que eles possam se movimentar em casa né? Mas que eles também estejam criando, valorizando, né? Cada, cada atividade. Tá bom? Depois eu vou pegar todas as indicações de vocês e aí a gente vai trabalhar, né? De alguma forma nas próximas, nos próximos encontros, tá? Vou voltar aqui agora para o nosso, para o nosso PowerPoint. Voltou? Vocês estão vendo o PowerPoint, Sarita? Sim. Tá? É que ele voltou de uma maneira muito rápida, que nem eu vi como ele voltou, mas enfim, acontece. Agora, a gente vai fazer o seguinte, Nós vamos ter aqui, acho que nem vai dar dois minutos, tá gente? porque é um minutinho só para todo mundo levantar, respirar, beber uma água e aí a gente volta rapidinho, tá bom? Tá bom? Fica ruim aqui, né? Edneia. Oi? Eu saí da reunião uma hora, na hora mais importante que você pergunta, eu saí, porque eu acho que tem o limite de tempo, né? Do Teams? Não, tem. Então, não sei o que aconteceu. Mas você conseguiu entrar de novo. Isso, isso. Então, tá bom. Tá. Então, tá. Daqui a pouquinho a gente retoma, tá? Tá bom, obrigada. 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 Microfone aberto, Edneia. Ok. Então, vamos lá. Retomando, retomando, nós vamos ter aqui um momento para a gente refletir como nós vamos fazer com as habilidades do primeiro trimestre do sexto ano. Então, para o sexto ano, nós vamos ter aqui o esporte, o esporte de marca e de invasão. Muitos, vocês já conseguiram iniciar esse trabalho no presencial. Então, a gente imagina que pelo menos, né, uma pequena noção da modalidade que vocês escolheram, né? Eles começaram já a ter essa pequena noção. Nós tivemos professores que preferiram começar com os esportes paralímpicos, tá? Independente da modalidade esportiva que vocês iniciaram, o que a gente tem que se atentar é em relação às habilidades, tá? Então, não precisam ficar, ah, de repente, a aula que está passando lá no centro de mídias, né? Não é a modalidade que foi escolhida. mas também a gente não pode entrar em desespero porque a gente tem que se apegar nos anos finais, né, e no médio também na questão dessas habilidades, né? Ou dentro das possibilidades como que eles vão estar atingindo as habilidades. Para o sétimo ano, a gente vai ter brincadeiras de jogos, entram as lutas e entram as práticas corporais de aventura. Então, sétimo ano, o que a gente conseguiria, talvez, né, ter um melhor êxito, né, não presencial, talvez seriam jogos eletrônicos. Eles compartilhar, né, dessa vivência vasta que eles têm dos jogos eletrônicos e, a partir daí, o professor conseguir, né, trazer o aluno, que eu acho que isso é muito difícil, né, essa participação à distância do aluno, mas é valorizar o que eles já conhecem dos jogos eletrônicos e colocar desafios, né, para que eles criem e recriem de outra forma, né, outros jogos, né, que usem, né, sem ser o eletrônico, mas que se usa, né, de mecanismos onde eles possam criar, né, e vivenciar isso, né, de uma forma física, né, como se eles fossem, né, os elementos ali do próprio jogos, mas escolhendo sem ter muito essa questão do combate, porque também seria um assunto que já está atrelado, né, que seria a relação, em relação às lutas, e aí a gente já poderia trabalhar bem com eles essa questão, né, dos conflitos, né, e tudo mais, e eu acredito que um tema complicadinho para trabalhar seriam as práticas, né, corporais de aventura, porque a gente tem que ter muito cuidado em relação às atividades que a gente passa para eles em relação à segurança, né, na aula passada, no centro de mídia, o professor Fernando sugeriu para que eles fizessem uma escalada na parede, né, para a gente pode ser algo muito simples, só que me mandaram um vídeo de um aluno fazendo isso em duas paredes revestidas de azulejo e o piso, né, frio. Agora, você imagina se esse menino escorrega e cai de cabeça. Então, assim, são possibilidades que eu entendo que nós temos que ter um certo cuidado, né, para poder sugerir para o aluno. No oitavo ano, a gente trabalha, né, a questão do esporte, ou o esporte, né, de campo, de taco, esporte de rede, de parede. Então, aqui, a gente poderia ter umas sugestões, né, talvez um pouco mais amplas de alguns movimentos, né, para a gente conseguir fazer com que esse aluno desenvolva algumas habilidades, né, individual, né, mas que a gente não consegue ter esse muito ampliado. Teria, eu entendo, né, que teria, assim, possibilidades de criar, recriar, talvez, esportes de campos em pequenos tabuleiros, né, para eles pensarem em estratégias, né, que eu acho que isso é bem legal, acho que ajuda principalmente as meninas nessa questão, porque elas, muitas vezes, elas não têm essa vivência corporal, então elas têm muita dificuldade dessa compreensão de estratégia de jogo, então talvez recriando, né, num espaço que fosse, sei lá eu, tipo um campo, né, feito com papelão e aí recriar alguns, né, movimentos, eu acho que talvez seria uma possibilidade para eles ajudarem, né, a criar essas estratégias, né, e no nono ano seriam as práticas corporais de aventura, dança, e aí a gente entra a dança de salão, aí teria que fazer uma grande adaptação, né, porque dança de salão sozinho fica meio difícil, né, então a gente pode adaptar, por quê? porque a gente vai estar voltado para a habilidade, que seria experimentar, recriar danças, né, a gente pode, o nono ano ele já tem uma questão de pesquisa que eles conseguem, né, com mais facilidade, então acho que seria talvez um pouquinho mais tranquilo. Certo? Agora, em relação ao ensino médio, né, ensino médio, a gente fica meio, meio que assim, né, como a gente ainda não tem o currículo, né, que está pronto, a gente vai trabalhar com o currículo de transição, e vai estar trabalhando esporte no primeiro ano, corpo, saúde, beleza, então, o que a gente pode estar trabalhando? Esporte de rede, de parede, naquela mesma dinâmica, trabalhar com possibilidades que eles consigam desenvolver alguns exercícios, né, individuais, em casa, eu acho que ensino médio tem essa facilidade, porque ele já tem uma compreensão maior, né, pelo menos, do seu próprio corpo, então, trabalhar essa questão com o aluno da correção do movimento, né, se ele está fazendo certo, se ele não está, fica mais fácil, e também a questão de tecnologia, então, eles já conseguem ter mais acesso, fazer vídeos, enviar vídeos, né, então, acredito que já fica um pouco mais fácil para se trabalhar. No segundo ano, que é a ginástica, corpo, saúde, beleza, e mídias, nesse mesmo padrão, a gente consegue colocar, né, alguns desafios maiores para eles, sempre orientando, né, com muito cuidado, com muito cuidado, a questão da correção dos movimentos, né, alguns movimentos que a gente, que eles podem encontrar nas mídias e que estão corretos e que não estão corretos, né, o perigo, né, de ter uma lesão, então, isso já, com o ensino médio, a gente já consegue trabalhar de uma forma mais tranquila. Agora, no terceiro ano, a gente vai ter também a contemporaneidade, que seria o corpo, né, trabalhado dessa forma, o corpo, saúde, beleza, com os princípios, né, de treinamentos físicos, então, talvez aqui seria um pouco mais de ter um olhar muito mais cuidadoso com eles, porque eles vão trazer muito o que está, né, na mídia, querendo resultados mais fáceis, né, e sem, às vezes, muito esforço, então, eles querem resultados imediatos, trabalhar toda essa questão de cuidado com eles e a modalidade de luta que a gente poderia estar explorando, talvez, de uma forma mais virtual para obter o conhecimento e, a partir daí, eles mesmos buscarem, né, os movimentos fundamentais, os principais, as diferenças, né, e de como executar corretamente de uma maneira mais lenta, talvez, né, para repensar no movimento e na importância do movimento. muito bem, então, dentro dos anos finais e do médio, a contribuição de vocês está, como que vocês estão, né, além de, como que vocês estão conseguindo, né, eu acho que, primeiro, o se conectar, né, entrar em contato, né, com esses alunos, se eles estão realmente atendendo essa, esse chamado, se eles estão presentes, né, se vocês estão conseguindo ter esse contato com eles e o que que vocês estão percebendo, qual que é a maior, assim, a maior angústia deles em relação à educação física. Bom dia, Dineia, é o Márcio do Viscondinho, tudo bem? Oi, Márcio, tudo bom? Então, Dineia, eu tenho percebido que os alunos do primeiro ano, né, eles não estão sendo contemplados nas aulas pelo centro de mídia, né, é até uma preocupação, né, então, é isso que eu tenho a colocar, né? Ah, sim, mas no centro de mídia é por conta da demanda do número de aulas, que é a carga horária, né, que eles têm, então, mas será contemplado sim, viu, professor? É só a gente aguardar, tá? Mas, assim, pensando na nossa prática, na nossa realidade, né, como que está sendo esse contato, né, esse retorno dos seus alunos para com vocês, né, se vocês estão conseguindo, como que eles estão, assim, quais são as expectativas deles, né, o que eles esperam, né, para que a gente possa repensar e pensar juntos para a gente poder se apoiar nesse momento. Aqui eu consigo ver algumas contribuições de vocês, vocês estão fazendo registro, alguns estão mandando através de fotos, outros utilizando, né, vídeos, vocês estão conseguindo esses contatos, né, com grupos de WhatsApp, já conseguiram se organizar no Google Class, estão tendo muito, ah, eu acredito que daqui para frente, né, a gente vai ter um espaço também no centro de mídia, no Classroom, então, a gente vai conseguir ter esse contato com os alunos, né? Tem muitos, olha, estão utilizando ainda o contato por e-mail, né, que é uma ação tecnológica que estava um pouco esquecida, o e-mail, mas que é muito eficaz nesse momento, né, a gente consegue trabalhar, é lógico, a gente não consegue, né, atingir 100% dos alunos, essa aqui é uma angústia da professora também, de todos nós, né, a gente tem isso, né, muito forte, tem sugestão para se trabalhar ao mini futebol com utilização de cadeiras, de traves, de encol, bolinhas de papel, é isso mesmo, a gente tem que incentivar para que eles despertem, né, a criatividade, e aí quando a gente menos espera, eles vão aprimorando os pequenos jogos, né, e o mais importante é isso, né, ó, link do YouTube, o pessoal está trabalhando também, eles têm... Muito bem, então tá bom. Bom, então nós vamos passar, tá, deixa eu continuar aqui, senão a gente vai ultrapassar o nosso horário, vocês têm o horário para para continuar na escola. Carita, você consegue me falar se o PPT está na tela? Tá, o PPT é na tela. na tela. Então tá, então nós vamos continuar assim, olha, esses tempos, o que a gente pensou, né, em ter um local de sugestões para poder ajudar vocês, né, então a gente tem, selecionei aqui alguns vídeos, algumas situações que sejam possíveis, eu acredito que para a maioria, né, então quando a gente pensa em atividades de arremesso, de precisão, né, mas também algo que a gente não pode esquecer de trabalhar com eles, que é a importância de cada um no grupo, que é o respeito que a gente tem que ter, até mesmo essa questão, né, foi muito falada nessas duas últimas semanas, né, do aluno entrar e saber ele tá entrando numa sala de aula, mesmo que virtual, então ele tem que, né, conseguir ter essa postura de respeitar os outros, né, então isso eu achei muito bacana. Trazer vídeos também para eles, no propósito, se a gente não tem condições que eles assistam os vídeos, para que vocês assistam os vídeos e coloquem questões para eles poderem pelo menos refletir, para eles recriar, porque simplesmente a reflexão, se eles não demonstrarem isso de uma maneira concreta, eu acredito que ficaria vazio, né, então, de repente assistir um vídeo sobre respeito às diferenças, né, e eles poderem te mostrar como isso, né, de uma forma expressiva do corpo dele, como ele entendeu isso, então é possibilitar para o aluno que ele possa expressar o que ele entendeu através de uma dança, através de uma mímica, é através dele recriar, criar, né, criar alguns movimentos para ele poder se expressar, no momento em que ele vai estar elaborando esse material, ele vai estar incorporando essas questões, né, então acho isso muito importante, né. Tem alguns temas mais voltados para o ensino médio, né, que seria educação física, esporte e lazer na sociedade, que aí a gente pode trazer algumas questões para eles, né, poderem estar mostrando qual que é a realidade deles, qual que é a realidade, né, então aí a gente tem que colocar essa questão para eles, né, como que eles podem mudar, né, qual seria essa intervenção no papel da sociedade deles, né, a educação física, ginástica, imagem corporal também para o ensino médio, e aqui também é uma sequência que é bem bacana, né, a fase adulta e suas características, né, o estilo de vida saudável, então são temas que a gente pode estar abordando com eles, né, uma vida saudável, as brincadeiras tradicionais, alguns jogos, né, cooperativos, como que a gente poderia estar dimensionando isso com eles, medidas do corpo, as mudanças do corpo, uma atividade física presentiva. Essa, eu acho bem bacana, porque se a gente conseguir trabalhar com eles, né, alguns movimentos, né, que sejam para eles poderem, né, fazer em casa, movimentos de alongamento, movimentos de enquecimento, movimentos que eles não ficam em nada, eu fico pensando no ganho que eles vão ter para a vida deles, porque a partir do momento que eles incorporarem isso como uma prática, né, diária, isso vai mudar a vida deles, né, então é isso que a gente tem que ter como intenção. Aqui a gente teria uma pausa, mas a gente não vai ter, tá, porque eu estou atrasada. Então a gente vai partir para essa questão aqui, olha, a gente tem a avaliação. então vocês conseguiram, né, no curto espaço de tempo, ter algumas atividades que elas foram diagnósticas, né, vocês conheceram, né, minimamente aí o perfil de vocês, né, vocês vão ter que fazer essa avaliação no final do trimestre, né, então vocês vão ter que fazer todo esse acompanhamento. E a gente não pode esquecer que essa avaliação, ela depende da frequência. Então aí, é lógico, a gente não vai conseguir essa frequência do aluno sozinhos, para isso a gente tem que estar bem vinculado, bem estruturado, bem participativo com a escola, todos caminhando, né, para o mesmo rumo, para que o aluno, para que a gente consiga atingir esse aluno, para que esse aluno de alguma forma ele tenha essa frequência virtual, né, para que ele consiga assistir as aulas no centro de mídias, para que eles consigam ter essas interações com vocês, né, que isso vai ser muito importante. E aí, a gente, né, como que a gente vai poder resolver essas dificuldades do aluno nesse momento de isolamento social, né, então vocês já deram um indicativo, né, que nós vamos considerar toda a participação do aluno, mas essa participação ela tem que começar a ter uma evolução, por isso que a avaliação ela faz parte de um acompanhamento, né, não é simplesmente chegar lá no dia 29 e abrir, ah, eu vou ver quantas vezes o meu aluno participou aqui no WhatsApp, né, mas é perceber se esse aluno, se ele consegue e ele está evoluindo, por quê? O que a gente não pode desconsiderar que nesse isolamento social, muitos estão passando por doenças em casas, né, em casa e muitos, né, perderam entes, então é um momento que a gente tem que usar muita empatia, porque não só com os alunos, mas também em nossas casas, então estamos todos num momento de muito, muito sensível, então é incentivar o aluno, eu acredito que esse momento também vai ser muito importante para eles poderem tirar o foco, né, de muitas situações difíceis que muitos estão vivendo dentro de suas casas e talvez ter uma luz no fundo do túnel, né, é aquele momento em que ele senta para pensar em criar e recriar, fazer uma dança, fazer alguma coisa, é o momento onde ele vai se alimentar de coisas positivas para, né, para conseguir passar por essa fase também, né, então observar e analisar toda a contribuição do aluno, dessa maneira a gente consegue perceber as pequenas evoluções e aquilo que a gente já tinha falado, valorizar, incentivar, desafiar, né, colocar aí grandes desafios, que não é fácil. Pensando em avaliação também, a gente pensa naquela questão da autonomia dos alunos, como que a gente vai percebendo essa autonomia dos alunos e como a gente começa a perceber também a autonomia dos professores, porque para todos, né, nós tivemos que sair de uma situação que nós já tínhamos essa segurança e agora a gente tem que ter um outro, uma outra conduta, um outro ritmo de vida, então a gente precisa começar a ter uma segurança, a gente precisa começar a ter também a nossa autonomia. Algo que foi falado de manhã e que é repetido constantemente é a questão de colocar rotina de estudos. Então, se todos nós, professores, começarmos, né, a orientar os nossos alunos para que eles tenham essa rotina de estudo, eles vão se fortalecer, com certeza, mas não é fácil, né, a gente vê dentro das nossas próprias casas que não é fácil a gente manter uma rotina de estudo onde, às vezes, as coisas, né, elas acabam, né, tendo algumas divergências durante o dia, tá bom? A gente tem que entender também, o que eu acho muito difícil na avaliação, ainda mais agora no não presencial, é essa diversidade de tipos de aprendizagem que a gente tem, né, com os nossos alunos, que cada aluno vai aprender do seu jeito, no seu tempo, então, como que a gente vai conseguir fazer esse acompanhamento? A gente não pode esquecer que nós temos muitos alunos, né, que estão aí, alunos de inclusão, alunos com deficiência, e alguns que não têm laudo, vocês sabem, bem mais do que eu. Então, de repente, às vezes, será até necessário meio que um paralelo, né, de contato com esse aluno para a gente continuar valorizando, incentivando, desafiando esse aluno para que ele não se perca nesses meses, tá bom? E é claro, isso que vocês estão fazendo, que é usando a tecnologia, os recursos que a gente tem, tá? A gente sabe que as escolas, muitas já estão usando, né, outros programas, eu já estou enlouquecida, que eu já tenho aqui o Zoom, o Wiki, não sei mais qual, e o que a gente mais usa aqui na Secretaria é o Teams, mas, assim, é o uso de tecnologia, né, a gente procurar chegar ao aluno de alguma forma, e é claro, o que vocês já estavam falando, né, como que a gente vai estar fazendo esses registros? O registro do diário de classe, os professores coordenadores serão orientados, tá? Então, vocês fiquem calmos, fiquem tranquilos, porque cada escola, ela tem a sua autonomia, então, nós temos a questão que muitos fizeram a opção já para o diário online, e muitos fizeram a opção pelo diário físico, e nós já sabemos que muitos estão migrando, né, os que estavam no físico estão migrando, né, para, para o online, que eu acredito que seria uma boa oportunidade para todo mundo aprender juntos, né, assim estamos, né, o que nós vamos registrar, o que não vamos, então, o professor coordenador, ele vai receber toda essa orientação e vai estar passando para vocês, né, mas o que é importante é vocês terem como vocês estão fazendo, vai anotando toda a comanda que vocês vão dando, que vocês vão mediando com os alunos, verifica aquele que tem mais facilidade, aquele que tem mais dificuldade, e aí a gente vai conseguindo ter, né, isso registrado, para a gente ter mais segurança no momento de, de fazer ali a avaliação. Tranquilo? Eu vou passar para um outro assunto, sem vocês fazerem, né, a contribuição de vocês sobre a avaliação, porque eu acredito que não vai dar tempo, e eu tenho que abordar também um outro tema, que a gente tem que ter um olhar muito especial, que são as turmas de acidez, né, então a gente tem, que ela é um componente também da matriz curricular da escola, né, com todas as características, né, ela é aula livre, ela tem o seu plano, ela tem que ter o registro de frequência, né, ela tem que ter o acompanhamento também pelo professor coordenador, e tem que ter também essas reuniões de planejamento, participação nas TPCs, e tudo mais, então toda essa organização das ACDs, é como que elas estão nesse período de não presencial, né, a gente tem que manter a frequência desses alunos, essa participação, então, o que a gente pensa, né, que para realizar essas atividades não presenciais, é importante que o professor, ele esteja, ele esteja, né, apoiado por toda a equipe, gestora, até mesmo porque todas essas turmas, né, vocês sabem que passam por avaliação no final do ano, para serem reconduzidas ou não, né, elas têm as características dos alunos, os alunos é que fazem, né, essas escolhas para que cada modalidade, né, tenha essa escolha de modalidade para cada escola, tá? Então, como que a gente vai compor essa, essa frequência? Eu entendo que vocês, né, os professores que já estão com aulas atribuídas, os ACDs, já devem ter organizado aí os seus grupos, né, de alunos, de, são as turmas das ACDs, e manter esse vínculo, né? Então, aí a gente vai ter as mesmas sugestões que a gente já tem para as aulas regulares, né, que são as aulas online, o que a gente pode fazer é um estudo dirigido um pouquinho mais, uma pesquisa, uma apreciação de vídeo por modalidade e criação de atividades ali para que eles tenham uma experiência maior, né, e a gente pode explorar o quê? Um pouco mais os movimentos que são daquela modalidade, porque, de uma certa forma, vocês já tiveram contato com esses alunos, vocês já, né, tem aquela, aquele diagnóstico, né, desse perfil dos alunos e já sabem que movimentos, que exercícios que eles podem continuar mesmo que o não presencial para eles não perderem o gosto por essa modalidade, tá? Então, nós temos aqui um espaço que eu entendo que seria como um ponto de apoio para vocês, né, essas aulas de ATPCs, elas vão ficar gravadas no YouTube, a professora Juliana do Núcleo vai organizar, vai encaminhar para os professores coordenadores. Então, ali, nós temos o seguinte, os professores de anos iniciais, geralmente, eles fazem as ATPCs na segunda ou na sexta, né, então, as nossas ATPCs diárias de educação física sempre serão, possivelmente, às quartas-feiras. É lógico que a gente gostaria que todo professor de educação física de anos iniciais pudessem participar com a gente, mas, não sendo possível, podem ter o acesso, vai ficar gravado lá e o material vocês vão poder encontrar aqui nesse espaço que a gente tem na diretoria de ensino. Muitos de vocês já conhecem, né, que é o nosso espaço de educação física, então, lá a gente tem todas as orientações das OCDs, nós temos as orientações dos jogos, dos escolares, né, que estão suspensos, né, até a gente ter um parâmetro, né, se haverá ou não, e temos também as orientações de como serão as aulas de educação física do noturno, que até agora não foram constituídas ainda, temos também, enfim, é um espaço onde eu procuro disponibilizar para vocês. E nesse espaço também, eu estou deixando indicações de vídeos, então, vocês vão ter lá sugestões de vídeos para o ensino, né, regular, e as orientações, sugestões de vídeos também para trabalhar com as ACDs, tá, então, é claro, foi, assim, algumas pesquisas, algo que a gente entende que possa contribuir, mas é o nosso espaço, então, é claro que eu vou pedir para os nossos especialistas, né, das modalidades, para que eles contribuam, para que eles entrem em contato comigo, me mandem, olha, esse vídeo é bem bacana, esse exercício dá bem resultado, que a gente disponibiliza no site da diretoria para que todos tenham acesso, certo? Outra coisa que eu preciso falar é que muitos não foram, não fizeram aquele cadastro anual, o cadastro anual, ele fica disponível lá no site, né, da diretoria de ensino, no núcleo pedagógico, então, eu vou reforçar essa orientação para que os professores coordenadores verifiquem junto a vocês, quem ainda não fez o cadastro, mas independente do professor coordenador, vocês podem entrar e podem fazer o cadastro, porque eu acho que ficaria, fica bem fácil para eu encaminhar algumas, disparar, algumas situações, porque eu não tenho atos para pedir todo mundo, né, mas informações que a gente precisa que chega rapidamente até vocês, e aí a gente tem o recurso do e-mail, embora seja uma tecnologia que muitos ainda, né, já estão deixando de lado, mas ainda é um recurso que a gente utiliza aqui muito, tá bom? Aqui fica, né, o nosso agradecimento por todos vocês participarem dessa equipe, eu tenho muita felicidade, a gente tem professores muito comprometidos na diretoria, acredito que isso faz toda a diferença, né, e aí o nosso recadinho, que fica em casa, tudo vai dar certo, né, tudo isso vai passar, e a gente espera, né, conseguir passar da melhor maneira possível, tá bom? Agora, eu gostaria que vocês deixassem, colocassem no chat, né, o que que vocês esperam, né, em que que a gente possa estar contribuindo ali, nas próximas, nos nossos próximos encontros, para que eu consiga atender, tanto os anos iniciais, como os anos finais, como o médio, como as ACDs, tá bom? Edneia, como eu não consigo digitar, posso perguntar no áudio? Pode. Desculpa se você já falou sobre isso, mas eu não ouvi, você falou sobre as turmas do noturno que ainda não foram atribuídas, como vai ficar a avaliação dessas turmas? Então, isso é uma incógnita ainda, porque a gente, o processo de constituição de turma, ele é obrigatório, né, porque é a lei federal, então toda escola é obrigada a constituir turmas, porém, os sistemas estão todos parados, porque para constituir essas turmas, as escolas, elas têm que ter a dispensa dos alunos, e nem todas conseguiram fazer esse levantamento, então, quem organiza isso não é nem eu, enquanto PCNP, nem supervisor, mas é o setor de matrículas, então a gente está aguardando, até mesmo, porque depois que eles constituem as turmas, essas turmas têm que ser atribuídas, né, e aí como que fica esse processo de atribuição nesse momento de não presencial, né, então é uma situação que a gente está aguardando também, os professores têm perguntado, e assim, de verdade, a gente não consegue responder ainda. a pergunta da minha e do noturno, o EJA também está na mesma condição? Isso, a mesma condição, o EJA também, o EJA talvez, é, eu não sei se vai, porque depende da atribuição, é a mesma situação. A minha turma foi para a atribuição desde o dia 16 de março, só que parou, eu nem estou recebendo e não foram atribuídas, aí você não sabe o que aconteceu. não, se elas não foram atribuídas, vai ser difícil, porque elas precisam ser atribuídas para entrar no sistema, né, então, essas aulas, possivelmente, eu não sei como que vai ficar a questão dessa reputação, posição, né, por isso que tem essa urgência da secretaria de entrar em contato, né, de já, a gente ter esse momento considerando como horas, né, presenciais, porque senão, no caso da EJA, né, iria passar para o segundo semestre e aí não dá para acumular, mas eles estão assim, não estão, assim, não tem como a gente estar focado com educação física nesse momento, porque essa questão que depende da constituição, das turmas, né, então, não sei como que isso vai, vai, vai ficar, né, mas as outras aulas elas estão sendo consideradas, tá? Oi, bom dia. Bom dia. Eu queria tirar uma dúvida, eu sou formada em educação física, mas eu peguei as aulas de tecnologia, o projeto inova, eu queria saber ver se vai ter algum ATPC específico para isso. Isso, a gente está tentando organizar também, tá? A gente precisa, é uma demanda grande, mas a gente tem pedido para vocês seguirem, a princípio, as orientações do centro de mídia, tá? E aí, peça para o professor coordenador mais um auxílio, tá? Porque, na verdade, a gente ainda não tem nada específico, mas a gente está para organizar. Tá bom, então, obrigada. É o Marcio. Pode falar, Marcio. Então, o horário desse nosso ATPC semanal vai continuar sendo as quartas-feiras, é nesse horário? Então, a gente depende, na verdade, do horário da EFAP. Então, essa semana vocês perceberam que ficou muito em cima, tanto é que o link foi disponibilizado ontem à noite, mas a gente ficou sabendo na segunda de manhã que o horário seria mais ou menos esse. A princípio seria a partir das nove, depois foi para as nove e quarenta. Então, a gente depende da organização deles a semana que vem, né? Mas isso é algo que a gente deve acertar ainda essa semana para ficar fechado dessa forma, tá? Porque o professor coordenador vai até passar para vocês, por exemplo, quantas horas vocês têm por semana e quais os momentos de ATPC e onde vocês vão poder cumprir esses horários, tá? Mas, de qualquer forma, fica gravado e aí, se vocês tiverem essa necessidade tanto do centro de mídias, né? Geralmente, eles estão passando no período da tarde, porque a gente sabe que com essa adequação dos horários, teve que fazer uma adequação também nos horários das ATPC, tá? Porque a minha preocupação é que, como eu tenho o acúmulo, né? Então, hoje é um dia que eu já tive reunião na prefeitura, né? E eu dou a lotagem. Eu consegui entrar, entrei até um pouco tarde em decorrência disso, então, a minha preocupação é esta, né? Mas, como vai estar gravado, né? Tudo bem. Então, a questão da presença, professor, não é só você que tem acúmulo, né? A maioria dos nossos professores de educação física, eles têm o acúmulo sim, não só de educação física, mas da rede, então, o controle da frequência das ATPCs também é feita pelo seu professor coordenador, e por isso que há necessidade de sempre ficar gravado para a gente dar todo o suporte para o professor, mas vocês têm o nosso contato, o que vocês precisarem, né? Pode, pode pedir, tá bom? Obrigado. Tem aqui uma questão que o pessoal falou do material, né? O material do ensino médio. Então, por enquanto, o que a gente tem é isso que vocês receberam, não tem o material fechado ainda, porque a gente não concluiu ainda o currículo paulista. É lógico que depois que terminar essa audiência pública, né? Toda, então, a gente acredita que somente, né? Para o ano que vem, é que a gente vai ter esse material realmente impresso de uma forma mais tranquila, mas por enquanto a gente continua usando o mesmo material que nós estávamos usando, que é esse material de transição, tá? E aí, o ano que vem, a gente começa a fazer essa alteração, tá bom? Mas o documento impresso a gente não tem também, né? É só em PDF. Aqui, o professor está colocando, né? sobre o e-mail institucional. É melhor sempre vocês usarem, sim, o e-mail institucional, tá? Até mesmo porque se vocês acessarem, né? As ferramentas dentro do centro de mídias, vocês não vão ter esse custo, né? De dados, né? A secretaria que vai estar custeando todos esses acessos aí da internet, tanto dos alunos quanto dos professores e funcionários da secretaria, tá bom? Posso fazer uma pergunta, Siliné? Pode, pode sim. Quem que está falando? Leandro, do Dom José. Oi, Leandro. Tudo bem? Tudo. É o seguinte, não sei como que está aí na diretoria o uso do Google Class ou do Teams que a gente está usando agora, eu estou fazendo salas de turma com o e-mail institucional e já vem até os dados deles, mais ou menos, e é uma forma de ter presente. Você não tem como fazer um grupo para a gente, tipo como se fosse uma sala de aula no Teams ou no Google Class, para a gente poder ter acesso ao material mais facilmente e ter um contato e a gente poder discutir e ter uma rotina mais segura, porque eu acredito que outras, a não ser pelo e-mail institucional, não seja segura, entendeu? Não garante também o nosso registro. Isso, Leandro. Quando a gente fala em pensar para a rede toda, é um olhar muito amplo. Então, quando a secretaria sugeriu para a gente usar o Teams, é justamente por comportar esse número, né? Ontem, na reunião, teve mais de 230 professores. Então, não é toda a mídia, que suporta. E aí, a gente tem que utilizar também os e-mails, o que vem da secretaria, o que é possível. Agora, a secretaria já está abrindo o Classroom também, pelo aplicativo, então, a gente acredita que nas próximas semanas, tudo isso vai estar sendo melhor administrado. Em relação às nossas reuniões, por enquanto, a gente não fez nada fechado. Por quê? Porque quem está com esses grupos fechados são as ATPCs das escolas, as escolas que estão com as suas salas, com seus professores já bem organizados, bem, né? Está bem bacana já para trabalhar a ATPC. E nós, assim, essa é a nossa primeira semana, então, a gente ainda está, né? Se ajeitando, mas a gente está pensando nessas possibilidades, sim. Tá bom? Olha, agradeço aqui a participação de todos vocês, as palavras de carinho, com certeza, de muita motivação para todos nós passarmos, né, por esse período. De verdade, eu espero que a gente possa se encontrar a semana que vem também, tá? E aí fica o nosso contato. Qualquer dúvida, vocês podem recorrer ao coordenador pedagógico, eles têm os nossos contatos. E aí, a gente, para quem ainda não tem, a gente fica aqui à disposição, tá bom? O meu agradecimento por toda a participação de vocês, momento novo para a gente, e aí, só assim, só o fato de ver a imagem de vocês, de alguns de vocês, já nos anima, já nos fortalece, né? É sinal de que a gente vai, a gente vai estar passando por tudo isso junto, se Deus quiser, e vamos procurar ficar em casa, todos muito bem, né? Dinamizando aí as nossas aulas. Nós podemos fazer o melhor para que os alunos também estejam bem. Um agradecimento especial à nossa participante, a Sarita, que me deu todo o apoio aí, deu todo o apoio para a gente, é sempre muito bom ter você por perto, viu, Sarita? Tá? Então, sim, a gente pode terminar agora, 11h20, vocês ainda têm uma demanda com a escola, né? Reponham as energias, e bom trabalho para todos nós, tá bom? Fiquem com Deus e fiquem em casa. Obrigada, só lembrando para o pessoal que para sair da conversa tem que clicar ali no telefoninho vermelho na tela de vocês. Obrigada pelas orientações, é a Paula do Marcelina, boa tarde a todos. Obrigada, obrigada, Paula. Valeu, meus amigos, foi muito bom, eu gostei bastante. Ai, que bom, eu gostei bastante. Boa tchau, Obrigada a vocês. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, Adriana, saudade de você também, menina. Tchau, Edne, muito bom, foi bem legal. Um beijo, um abraço. Obrigada, Leandro, vocês também. Tchau, 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 linda, bom ver você, até a próxima. Quero que semana que vem seja a mesma coisa. Ai, tchau, Roseli, tchau para vocês, tchau, Edson, obrigada. Beijo, Edneia, beijo. Tô ligando aqui, eu acho que coloquei na sua voz. Pessoal, lembrem que para sair, vocês têm que clicar nesse ícone vermelho aqui de desligar do telefoninho, tá? Ah, partiu então, hein? Fui. Ok. Ok. Tchau, 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 tchau,